Mais um vídeo! Que demais! Pessoal, olha só que loucura. Mais um desafio mortal tá voltando a preocupar a população brasileira. Que merda, hein? O desafio do desodorante, ele voltou de novo com força total e infelizmente tá tirando a vida de vários jovens. Ih, rapaz... Pessoal, a cada momento eu me surpreendo mais com essas coisas absurdas que estão surgindo hoje em dia. Eu também. Hoje em dia o jovem, né, ele fica vendo coisas idiotas no celular e eu não tô falando do Felipe Neto, eu tô falando de coisas tipo o desafio do desodorante. Ah, agora eu entendi! Aí você vê como que são as coisas, né? Antigamente foi inventado pelos primórdios da sociedade. Foi inventado um pequeno reagente que continha um líquido aromatizante que tinha como objetivo central salvar a vida da humanidade. É mesmo, né? Porque é que é negócio, né? O desodorante, ele tem esse objetivo. Evitar que pessoas morram com cheiro de gambá da outra. É verdade! Principalmente pra quem pega transporte público. Pra quem pega trem, metrô, ônibus, sabe o que eu tô falando. É claro! Só que, infelizmente, alguns jovens pegam essa grandiosa ideia e estão fazendo desafio e tirando a própria vida. Não! Como que funciona esse desafio? Assim, é um negócio bizarro de idiota, tá, pessoal? O jovem faz uma competição de quem aguenta mais inalar o desodorante. Como você é burro! Só que você sabe, né, que tem um monte de produto ali dentro que faz mal pra saúde se a pessoa ficar inalando. E, infelizmente, esse tipo de desafio tá viralizando nas redes sociais. E, principalmente, com crianças e adolescentes. A gente vai ver isso aqui agora. Olha só como que o negócio tá sério. Só pra você ter uma noção do absurdo da situação, tá? Então, pra você que tem filho pequeno, ou você que conhece alguém que tenha filho pequeno, já avisa, já comunica, manda esse vídeo, pra pessoa ficar ciente do que tá acontecendo. porque é muito sério isso aqui, tá, galera? Exatamente. O desafio do desodorante. O objetivo é cheirar o conteúdo inteiro da embalagem. Meu Deus do céu, velho. Disfarçados de brincadeira, os desafios da internet têm colocado a vida de jovens em risco. Fumar uma hacha inflexível. Eu falei aqui sobre isso também. Meu Deus do céu. Entre os participantes dos desafios, crianças e adolescentes. Vídeos que invadiram a internet. Uma disputa arriscada. E que pode ser fatal. Um menino de oito anos morreu em Valinhos, interior de São Paulo, após participar do desafio do desodorante. De acordo com o boletim de ocorrência, um frasco do aerossol nas mãos. Com sintomas de intoxicação, o menino teve duas paradas cardíacas e ficou internado em estado grave na UTI pediátrica deste hospital de Campinas. O menino não resistiu e faleceu no dia 5 de novembro. Inalar desodorante é muito perigoso. Adriele tinha sete anos. Ela morreu asfixiada em fevereiro de 2018 em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Adriele era uma menina doce, inteligente, esperta. Muito triste, muito triste isso. Muito amada, né? A tia e madrinha da menina conta que a mãe chegou em casa do trabalho, viu a criança deitada, mas achou que estivesse dormindo. Uma fatalidade que aconteceu aqui sem explicação. Minha irmã, ela sempre foi uma mãe, assim, muito próxima, né? E o que ela podia fazer, ela fazia. Ela era muito, assim, dedicada. Até hoje, ela é dedicada aos outros... Meu sobrinho, né? Filho dela. Se a gente posta uma foto bem vulgar, assim, eles derrubam isso. Exatamente. Porque essas brincadeiras, eles não bloqueiam, eles não derrubam. Também fico me perguntando. Também fico me perguntando isso. Também me pergunto. Pachos flexíveis, corretivo líquido, desodorante. Não importa. Todos eles são compostos por produtos extremamente tóxicos. Já falei de quase todos eles aqui no canal. Álcool, resina e solvente. No caso do desodorante, por exemplo, quando inalado, o gás passa por todo o sistema respiratório para chegar até o pulmão. No caminho, forma bolhas de ar que se instalam na corrente sanguínea, podendo levar à morte rapidamente. Mas como controlar o acesso das crianças a esses conteúdos perigosos? Ficar de olho o tempo inteiro. A melhor orientação para os pais é você estar junto com seus filhos, é você passar bons exemplos. É preferível que você passe um tempo de qualidade do que uma quantidade enorme com seu filho. É preferível que você sente com ele uma hora por dia, mas que você esteja com ele. Acompanhe, converse, mostre, esteja junto, jogue junto, brinque. Seja muito atento às mudanças de comportamento dos filhos e as modas perigosas que aparecem nas redes sociais de tempos em tempos. Obrigado. Como a inalação do corretivo. Isso é absurdo, né? O conhecido branquinho. Isso é absurdo. Vídeos gravados dentro das salas de aula mostram alunos passando o produto nas carteiras. Esperam secar, esfarelam, inalam como uma droga. É inacreditável isso. Pra que isso? Qual o objetivo? Vários adolescentes em São Paulo, todos disseram conhecer o desafio. O que aí? Eu já vi eles pintarem a carteira com branquinho, elas parem na régua. Eu já vi bastante pessoas cheirar branquinho. Achei errado, né? Alguma diversão momentânea, alguma piada meio de mau gosto ou algo do tipo. Brincar com a própria vida de um jeito estranho. O pessoal fica fazendo só porque tá na modinha e pode prejudicar muito a saúde deles. O corretivo tem alto potencial tóxico quando inalado. Ele é muito aderente. Meu Deus do céu. Ele é, ele fica meio que plastificado. Então, nesse caso, o principal problema é que ocorra aderência nas vias respiratórias. A resina é uma resina plástica. Então, adere facilmente nas mucosas. Mucosa oral, mucosa respiratória. E gerando também problemas de saúde. Bronquite, rinite, asma. Agora, a moda mais recente é... Absurdo também. Falei disso também já, cara. Isso é absurdo, velho. Absurdo. Absurdo. O menino cospe e tosse bastante depois de fumar três achas. Ah, velho. Costuma terminar assim. Onde tá o pai e a mãe dessa criança? Onde tá o pai e a mãe? Eles insistem em aparecer no desafio como mostram esses outros vídeos. A obsessão por aparecer, cara. É isso que dá. Você colocou uma fumaça com uma moda há seis anos. E por pouco, não pagou um preço alto. Eu só puxei a fumaça, né? Eu senti um gosto muito forte de plástico no céu da minha boca, assim. E aí, depois, tipo, eu já fiquei... Nossa, que bagulho esquisito. Tipo, literalmente, eu tô fumando pra fazer graça na internet. Ana Lima é especialista em mídias sociais. De acordo com ela, há razões para entender o comportamento de ceder aos desafios. Uma delas é o senso de pertencimento. Geralmente, o que tá todo mundo fazendo, ele quer fazer também pra fazer parte daquela tribo. Antes, o desejo era ser jogador de futebol, ou ser o ator da novela, ou ser um cantor conhecido. Hoje, a galera quer ser influenciador digital. Por quê? Porque ele quer ter esse reconhecimento social. Hoje, o cantor Koyofi se arrepende de ter participado do desafio da Ache Flexível. Ele sabe que teve sorte. Na ponta, no algodão, tem um conservante que normalmente é um ácido benzoico. Deve fazer mal pra cacete. Esse ácido benzoico, em combustão, gera outras substâncias, como o tolueno. Caraca, velho. Que loucura. Pensando no novo prazo, são tarsinogênicas, geram câncer. E isso se deposita no pulmão, podendo causar aí uma pneumonia, uma inflamação importante. Agora, o objetivo de Koyofi é compartilhar bons conteúdos e focar na carreira musical. Eu resolvi, hoje em dia, tratar na minha música muitas questões sobre depressão e ansiedade, coisas que ajudam pessoas jovens até pessoas adultas. E hoje, os depoimentos que eu recebo na internet são depoimentos muito positivos. É inacreditável, né? A que ponto chegamos? A pessoa inalar desodorante. Você, com certeza, sem querer, já inalou desodorante, né? Quando passou no banheiro, ficou muito tempo fechado e inalou aquela porcaria. Quase trava tudo, né? Aí você imagina você espirrar um vidro naquele dentro da boca. Com certeza, né? Vai dar merda. O negócio já sufoca se você inalar um pouquinho. E o pior disso tudo, pessoal, por exemplo, no TikTok, eu posto um vídeo pra poder esclarecer certas coisas. Levar informação, levar conteúdo de qualidade. Aí, de repente, acabei de postar, a plataforma fala conteúdo nocivo. Aí eu tiro do meu conteúdo, já aparece alguém rebolando o rabo. Ou seja, o meu conteúdo com informação é nocivo. O da outra pessoa fazendo esse tipo de coisa e balançando o rabo, aí tá tudo bem. É ou não é contraditório? É incrível, né? É por isso que eu falo, eu vou continuar postando o meu conteúdo no TikTok pra no meio daquela bosta toda pelo menos ter alguma informação. Você que não conhece o meu TikTok, eu vou deixar aqui na descrição. E pra você, pai e mãe, fique de olho no que seu filho tá fazendo. E se você conhece alguém que tem filho pequeno, já avisa também. Já comenta aqui o que você achou do vídeo. Você já conhecia esses tipos de desafios que estão acontecendo na internet? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Espero que tenha gostado do vídeo. assista também os nossos vídeos anteriores e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Seu Anibal.